Olá, querido estudante, querida estudante, seja bem-vindo, bem-vinda à aula de matemática do oitavo e nono ano, promovida pela Secretaria Municipal de Ensino de Feira de Santana. Eu sou Iago Ramos, sou professor de matemática da Escola Municipal Faustino Dias Lima, tenho pele branca, cabelo preto e, ao meu fundo, você está vendo um cartaz da Secretaria Municipal de Educação aqui da nossa famosa princesa do sertão. Então, o que é que nós vamos aprender nessa aula de matemática? Nós vamos aprender, como está aparecendo ali na sua tela, a interpretar, a entender dados estatísticos que podem aparecer em textos, podem aparecer em tabelas, podem aparecer em gráficos, qualquer tipo de gráfico, com diferentes temas de outras áreas do conhecimento, certo? De outros contextos que não só da matemática e também a produzir textos para a gente conseguir organizar as nossas conclusões das interpretações que nós fizemos com os dados estatísticos. Parece muita coisa, mas é tranquilão, é rapidinho e você vai entender. Valeu? Então, vamos avançar? E aí eu já queria trazer esse tema para você. Energia elétrica. Energia elétrica é um tema que pode ser estudado, por exemplo, também lá em ciências, certo? Mas o que eu queria trazer para você é o seguinte, você sabe qual é o consumo mensal de energia elétrica da sua casa? Você já teve curiosidade de pegar a famosa conta de luz, conta de energia? Enfim, e dá uma olhadinha ali para ver qual foi o consumo de energia elétrica daquele mês ou de meses anteriores, não apenas o valor a ser pago, mas o consumo de energia daquele período. No Brasil, cada estado tem uma administradora da rede de energia elétrica, que é a empresa de fornecimento de energia elétrica, certo? E que nós pagamos por esse serviço aqui na Bahia, é a empresa Coelba quem tem essa responsabilidade. Bom, então vamos adiante. Então, antes de tudo, vamos conhecer a conta de luz. Então, na conta de luz, o que vai ser importante para nós aqui agora, nessa aula, é o consumo de energia elétrica. Não é o valor a ser pago na conta. É o quanto de energia elétrica foi consumida em um mês ou dois meses, três meses. Isso vai depender do que a gente quer, tá bom? E aí eu queria que você se ligasse, tá bom? E fosse aí na sua casa e pegasse uma conta de luz, um recibo de luz do mês mais atual aí e desse uma olhadinha em todas as informações que aparecem nessa conta de luz. Olhe tudo. Olhe o nome da empresa, olhe o nome do proprietário, olhe informações de custo financeiro, né? Do que vai ser pago, olhe informações de consumo, olhe tudo, tá bom? Só que nessa aula, a gente vai dar um foco para a parte de consumo de energia elétrica. Então, eu trago para você aí na tela um exemplozinho de um histórico de consumo, certo? O consumo de energia elétrica do mês de abril de 2018 ao mês de abril de 2019. Esse modelo, esse histórico foi retirado, certo? Diretamente lá do site da Coelba, onde é fornecido modelos de contas de luz para cada tipo de grupo, tá bom? Então, onde é que você acha esse histórico de consumo? Na conta de luz, você vai procurar por um quadro e nesse quadro tem o título Descrição da Nota Fiscal. Então, dá uma olhadinha aí na conta de luz que vai estar na sua mão. Se não está, corre lá, pega rapidinho e procura essa parte que tem assim, Descrição da Nota Fiscal. Quando você achar essa parte da Descrição da Nota Fiscal, na parte de baixo, do lado direito, você vai encontrar um gráfico como esse, tá? Geralmente, esse gráfico aparece de um mês de um ano anterior até o mês inicial do ano corrente, né? Desse ano que a gente está. Mas, é questão de pegar e olhar para ver como é que está lá direitinho. Bom, então, nós temos aqui um gráfico, tá? O consumo de energia elétrica em cada mês, de abril de 2018 a abril de 2019. Nesse período, cada mês apresenta aqui um tipo de consumo. Ó, veja então aqui no mês de abril de 2018, tem uma barrinha e ao lado da barrinha tem um número. E esse número é um número que representa o consumo de energia elétrica naquele mês. E o consumo de energia elétrica em abril de 2018 foi 225 kilowatts hora. O que é quilowatts hora? Quilowatts hora nada mais é do que uma forma de a gente medir consumo de energia. Como, por exemplo, como a gente mede comprimento? A gente tem um padrão para isso. O padrão para o comprimento é o metro, tá? Como é que a gente mede a massa? Um quilo de feijão, um quilo de arroz. A gente usa a medida quilograma, o padrão de medida quilograma. Então, o padrão de energia para o consumo aqui é quilowatts hora. Representado com essas letrinhas, ó. K, que vem de quilo, certo? É o W de watt e o H de hora, certo? Achou esse gráficozinho na conta de luz da sua casa? Vamos avançar. Mas antes de falar do gráfico, das informações, da gente interpretar as informações que estão no gráfico do consumo de energia de uma conta de luz, a gente precisa saber que existem vários tipos de gráficos, tá bom? Existe um gráfico de coluna vertical, que é esse aqui das coluninhas em pé. Vertical em pé, tá bom? Tem o da coluna horizontal, que é essas coluninhas aqui, ó. Verdes, deitadas. Horizontal, deitado. Tem o gráfico de linha, que é um gráfico que vem apresentado com uma linha, né? Geralmente essas linhas sobem ou descem, a depender do tipo de informação, né? E tem o gráfico de setores, que é esse aqui da bolinha fatiada, né? A gente conhece mais ele como gráfico de pizza, né? Porque ele parece uma pizza sendo fatiada. Lá no gráfico do consumo de energia, a gente tem um gráfico de coluna horizontal. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu peguei algumas informações daquele gráfico e coloquei em uma tabela. Por que uma tabela, professor? Porque a tabela faz com que a gente perceba melhor as informações, para que a gente possa entender. Então, eu peguei aquele gráfico lá, que eu apresentei no início, e peguei ali três meses daquele gráfico e coloquei em uma tabela. Na coluna da direita estão os meses. Eu peguei o mês de fevereiro de 2019, peguei o mês de março de 2019, e peguei o mês de abril de 2019. E na coluna da direita está o consumo de cada mês, em kilowatt-hora. Então, em fevereiro de 2019, foi consumido nessa conta de luz, 244 kilowatt-hora. Em março de 2019, houve uma redução. Veja, se consumiu um pouquinho menos de energia, 240 kilowatts-hora. E no mês de abril de 2019, caiu até um número bem legal, o consumo de energia, porque caiu e foi para 147 kilowatts-hora. Eu fiz com três meses, mas a gente poderia ter feito com todos aqueles 12 meses, ou poderia ser seis meses, né, o semestre, ou dois meses, bimestre. Aqui eu estou fazendo com um trimestre, três meses, tá bom? Então, essa coisa é bacana. Que coisa, professor? Pegar as informações de um gráfico e colocar numa tabela, porque na tabela a gente consegue ter, a gente consegue perceber e entender as coisas com mais facilidade. Então, vamos avançando. Então, dessas informações que estão agora aqui na tabela, eu posso fazer perguntas, tá? Essas perguntas nos ajudam a entender melhor o que é que está acontecendo com o nosso consumo de energia. Então, por exemplo, qual foi o mês de maior consumo? Então, nessa tabela aqui, dá uma olhadinha. E qual foi o mês de maior consumo? Já pega a sua conta de energia. Procura lá o gráficozinho e veja qual foi o mês de maior consumo de energia. E por quê? Por que esse consumo foi tão grande assim? Por que você acha? Aí você precisa refletir. Que na sua casa, aquele mês, foi o mês que teve o maior consumo de energia. Então, você já começa a refletir, tá? Outra pergunta que a gente pode fazer é qual foi o mês de menor consumo? Onde teve, nessa tabelinha aqui, do meu exemplo, qual foi o mês que o consumo de energia foi menor? Certo? E por quê? Aí você olha na conta de luz da sua casa. Procura aquele mês que teve o menor número de consumo de energia, certo? E começa a se perguntar por que foi pequeno. Por que que naquele mês o consumo de energia foi pequenininho? Certo? E uma importante pergunta, o que é necessário fazer para que não haja aumento de consumo no próximo mês? Então, você pega o mês aí que você está, certo? Na conta de luz. O mês que você está. E aí você olha esse consumo desse mês e se pergunta assim, o que é que eu posso fazer para que o consumo do próximo mês não aumente em relação a esse mês que eu estou, tá? Então, essas perguntas nos ajudam a entender o consumo de energia elétrica e a entender o que fazer para consumir menos energia elétrica. Porque consumir menos energia elétrica traz muitos benefícios, tá? Inclusive, por meio ambiente e, claro, para o nosso bolso. A parte financeira também é muito importante. Então, vamos avançar, certo? Então, realizando o que a gente viu aqui. O que a gente viu aqui foi aprender a entender as informações, né? Informações de dados estatísticos. Essas informações podem vir em um gráfico. E o gráfico pode ser de qualquer tipo. Pode ser de coluna vertical, pode ser de coluna horizontal, de linha ou de setores. Da nossa conta de luz aqui no estado da Bahia, ela vem em coluna horizontal até esse presente momento. Mas, as informações desse gráfico a gente pode jogar numa tabela. Porque na tabela a gente consegue ver com mais clareza, a gente consegue entender melhor aqueles valores que estão ali no gráfico. E depois dessa tabela, depois que está mais fácil você entender as coisas, com algumas perguntas, você consegue tirar algumas conclusões. No caso do consumo de energia elétrica, o que fazer para reduzir esse consumo? Por que determinado mês foi o maior consumo? Por que determinado mês foi o menor consumo? Tá bom? Então, não há nada de cálculo até o momento. Apenas uma questão de entender o que a gente tem ali. Tá bom? Mas, vamos entender isso aqui na prática. Tá? A matemática precisa ser entendida na prática em situações da nossa vida. Então, chegou a hora de você fazer uma pesquisa e investigar algumas coisas em relação a essa pesquisa que você fez. O que é que você vai fazer? O que é que você faz aí? Você vai na sua casa e faz um levantamento, coleta na sua casa o valor de consumo das últimas seis contas de energia, dos últimos seis meses. Aí, pega essas contas, tá bom? E faz uma tabela para você conseguir visualizar melhor as informações e entender melhor essas informações. E depois que você colocar isso numa tabela... Deixa eu voltar aqui. Opa! Você visualiza os valores da tabela e faz aquelas mesmas perguntas para você mesmo. Qual foi o mês de maior consumo? E por que você acha que foi assim? Qual foi o mês de menor consumo? E por que você acha que aquele mês foi o de menor consumo? E o que é necessário você e as pessoas da sua casa fazerem para que não haja aumento de consumo no próximo mês? Tá bom? Então, aí você vai conseguir perceber melhor como é que está esse lance de consumo de energia elétrica na sua casa. Tudo bem? Tranquilo! Essa é uma parte de matemática de compreensão, de interpretação. Certo? Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima. E eu deixo um recado que você sempre verá nas aulas de matemática. Matemática não é problema. Acredite. Matemática é solução. Valeu!